Companheirada, 1º de maio, agora quarta-feira, o que nós temos que desejar ao nosso povo é muita força de vontade para lutar, muita união. As centrais sindicais, CUT, CGT e todas as outras estão chamando atos unificados pelo Brasil inteiro. É importante a participação de todo trabalhador e trabalhadora. O que está em jogo agora é a chamada reforma da Previdência, ou melhor dizendo, o fim da aposentadoria do nosso povo. E é isto mesmo que se trata. Não passemos aqui panos quentes. Vamos dizer a verdade. Se passar esse projeto que o Bolsonaro mandou para lá, e eu costumo dizer que é o pior projeto que poderia se inventar do ponto de vista da Previdência, se pedir o capeta para colocar mais ingredientes para piorar a reforma, o capeta não consegue. Já é muito ruim. Tanto é ruim para os jovens, quanto é ruim para os idosos e para os trabalhadores no seu conjunto. As mulheres sofrem muito porque a reforma é também machista. Você já tem visto isto e sabe do que eu estou falando. Lembram que eles prometeram também que iam gerar emprego um ano atrás com a reforma trabalhista? Coisa nenhuma. 14 milhões de desempregados. Se a reforma da Previdência passar, mais desemprego ainda. Então o 1º de maio é um marco. Participe do 1º de maio. Compareça aos atos. Eu vou estar lá com vocês também. E lembrem que no ato do 1º de maio é preciso também levantar esta bandeira. Lula livre. Porque prenderam o Lula para tentar evitar que a gente lute. Mas nós vamos lutar mais ainda para libertar o Lula e para garantir o direito dos trabalhadores. Um grande abraço, pessoal.